Ei, Fumaça, tudo bem? Nossa! O que foi? Ahn, não é nada. Tenho que ir. Cara, você viu Fumaça? Tem algo estranho com o rosto dele. Sério? Eu não notei nada. Ahn, Cláudia, tem algo muito assustador acontecendo. Acho que todo mundo está virando... O que foi? Você quer seu osso? Aqui está, docinho. Mas... Este é um daqueles novos iDogs da Apple. Uau, que incrível. Parece tão real. Eu sei, né? E você pode controlá-lo completamente a partir deste aplicativo. É por Bluetooth. Ataque? O que isso faz? Pera! Não! Vamos brincar? Não! Mordi seu pé! Ha, 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 ha! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vai se tratar! Qual é o nosso trabalho, senhoras? Chocar ovos! Isso mesmo! Não quero ver um único ovo que não esteja sendo chocado. Se eu pegar alguém fazendo corpo mole, eu vou... Ei! Hã? O quê? Oi! Ha, ha! Crianças! Você sabe como é? São tão danadas! Impossíveis de controlar! Ah, o pequeno Ben! Ele sempre foi muito independente! Ha, ha! He, 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 he! Hora do almoço! Max! Hã? Me poupe! Isso é algum tipo de piada sem graça? Você é um piadista mesmo, não é? Vou comer minha refeição mesmo que eu tenha que passar por essas barras de ferro usando a minha super força. Você não vai me manter mais como prisioneiro! Ha, 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 ha! Eu tenho fé em você! Vai lá, garoto! Ao contrário do velho flocão aqui, que realmente é um prisioneiro. Não é verdade, flocão? Flocão! Flocão! Posso comer a sobremesa? Não até você ter terminado o seu jantar. Cara, você já deveria ter notado que eu não como a sua comida. Sério, você só cozinha porcarias super estranhas. Acho que só pelo fato de eu ter sentado aqui e sentido o cheiro dessa coisa, mereço uma torta ou algo parecido. Ha, ha! Termina o seu ouriço do mar, a moda do chefe, e poderemos conversar. Tudo bem, farei o meu melhor para suprir a minha vontade de vomitar. E você, amigão, está gostando da sua refeição? Aqui, experimente meu famoso couve-flor em conserva. Não! E quanto a mim, olha, eu terminei todos os meus pedacinhos de brócolis. Ah, é mesmo? Bons garotos como você merecem uma sobremesa extra super especial. Diga a... E aí, Juninho? Bora no rolê comigo? Bora sim! Partimos! Au, au! Noitada vai ser longa. Você vai aguentar o meu ritmo? Vou sim, pô. Quando tô na noitada, não tem quem me pare. Juninho, depois de uma hora no rolê. Bora! Juninho, levanta aí! Deu soninho. Então, doutora, minha asa vai melhorar? Bem, com certeza ela tá quebrada. Você não vai poder usá-la até ela se curar. Não poderá voar pelas próximas seis semanas. O quê? Mas eu tenho lugares para ir. Tenho várias saídas e festinhas marcadas com os amigos. Como eu vou conseguir fazer isso se eu não posso voar? É inconveniente e chato. Eu sei. Mas você vai sobreviver a isso. Sua asa é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Bem, eu ainda tenho que trabalhar. Como eu vou conseguir agora? Às vezes, sacrifícios devem ser feitos em prol da cura. O que isso significa? Bem, como você acha que o resto de nós faz isso? Nem todo mundo pode voar, sabia? A história começa no dia em que este homem adotou uma criança. Finalmente, meu sonho de ter um filho se tornou realidade. Ele cuidava muito bem do bebê. Abra a boca. Dava banho nele. Você adora brincar com bolhas, não é? Dia após dia, a criança foi crescendo lentamente. Você quer um pouco de sorvete? Até que um dia, a criança foi raptada. Ah, socorro! Isso pode ser vendido a um preço muito bom. Ele caiu num abismo de desespero. Quem levou meu bebê embora? Ele fez cartazes e não parava de procurá-lo. Você viu ele por aí? Por favor! Mas ele continuava a ser decepcionado. Ninguém sabia de nada e ele não tinha nenhuma pista. Ele não desistiu e continuou procurando. E em um dia de chuva, ele de repente viu algo. Será que eu estou sonhando? A criança estava trêmula e fraca. Papai, salve-me! Mantenha-se firme! Papai vai te salvar! Ele sai do carro, dá uma disfarçada e salva a sua criança. E aí, Omar! Fiquei sabendo que hoje é seu aniversário. Tem um presente pra você. Um presente? Poxa, nunca ganhei um presente. Amizade verdadeira. Hoje de verdade eu sei quem são. O que é? Ah, você vai ter que olhar de perto. Tá bom. Trollamos ele. O maluco ficou em choque. Quase pisou em mim. Você não presta, cara. É, eu sei. A vida é só frustração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.